Atualizou de novo, bebê! É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele soubesse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chau, Juli! Vai na pegada da minha pisada Para o meu cara aqui estourado Aliás, mudando o Zé Lomineiro E meu sanconeiro moral Para o meu parceiro Rodério CDs De lá do CD de barco Olha bom! Divulga a nossa pisada aí, menino! Tá junto! Daquele jeito! Sucesso é apertar o novo sapadão Minha pisada atualizando aí, bebê! Arrocha que a pressão! Ele é ele! Eu sou eu! Tem que respeitar! Rafaela Cosméticos! Equipe Camarote Vip de Akira L.C. Divulga Music Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entender ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com talma de se entregar Porque sofreu Ele é ele! Eu sou eu! Ele é ele! Eu sou eu! E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele! Eu sou eu! Ele é ele! Eu sou eu! 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 Ele é ele! Ele é ele! Eu sou eu! E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele! Eu sou eu! 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 Eu sou eu! E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele! Eu sou eu! Ele é ele! Eu sou eu Toca! Sucesso! Bora, Lúcia e Vão Variedades Tô chique, rei, tô chique, moda feminina Bora, Marcele! Turma da mansão dos amigos Jornal, CDs e variedades E vem! LC de Pucca Music Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Se quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frios Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Se quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar não tem mais arrepio Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frios Quer contratar minha pisada do momento você liga Operadora 859-8618-1560 Ligue também 996010464 Fala com ele, Juli Pisada Ei, tá com razão Só toca sucesso Atualiza aí, menino Olha a minha pisada do momento, eu vivo pra você Ela incentiva o caminho certo Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu uso o lado de acessórios, essa é minha marca Pra cima, minha pisada Mesmo se me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para meu parceiro Caio da Mídia Carvalho mosteirado Divulga a pisada aí, menino Oh, forró Mais um do repertório novo da minha pisada no momento Sua música.com é diferente Alô, meu patrão Zé do Ribinha Atualizou, né? MC Divulga Music Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida É um vídeo oficina, autocente É meu patrão Zé do Ribinha Tamo junto, menino JP Print Serviços gráficos Love acessórios É pressão Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Alô meu parceiro Hudson Cedes Moral Bora meu parceiro Roberto Cedes Júlio Cedes de Acaraú Grava aí menino Repertório atualizado A minha pisada no momento Em nome de sua música ponto com Tem que respeitar Chama cara que estourado É das mudanças É mais um ano Repertório novo Da minha pisada menina Em nome de sua música ponto com Alô minha patroa Dodói Monteiro LC Divulga Music Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eita que pressão Bora meu patrão Reginaldo do Corte Meu cabeleireiro oficial Da rocha Marciano Pereira Corredor de mal Jovem é bom Despedi o trevo Meu patrão Ruzi Chama que a pegada é diferente A minha pisada Ao vivo no borró Chegando mais um sucesso Só pra maltratar Bora pelo design Extreme CDs Atualiza a pendrive aí menino Bora Tati Modas JR Arte da Moda Bora Jana Jaca CDs Vem se apaixonar Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura O mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz O seu alô dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for o amor Pode voltar E ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade No seu tom de voz No seu alô dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for o amor Pode voltar E ainda bem Você só sai da minha vida Se eu for também Eita porração Imatura Manda áudio O mensagem é fácil terminar Eita porração Eita porração Eu sou apaixonado Entendo Eita porração 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 Tamo junto Olha o balanço Olha a pisada do momento ao vivo Bora Marcinho MC Variedade fechado com pisada do momento Cuida que atualiza aqui a minha pisada bebê Daquele jeito Busca de junho viana Essa é mais especialmente o meu patrão bandido Caju Em nome de 2A Produções e a venda Seu patrão G, eu sou câmera Trinca nessa divulgação Agora pega daí, menino LC de Focamilce Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você? Do que adianta caminhão sem você no colchão? Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Só virando letrão Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta Volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta Volta a minha morena Porque viver do jeito que eu tô Tá dando é pena Do que adianta ter cavalo se eu não tenho você? Do que adianta caminhão sem você no colchão? Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Do que adianta ser campeão? Se a mulher que eu amo não me quer mais não Deixou o vaqueiro na solidão Só virando letrão Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta Volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta Volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda Pra ver se ela volta Volta a minha morena Até o meu cavalo eu vou vender barato Até o meu cavalo eu vou vender barato Botei placa de venda na minha fazenda 8-1-2-8-15-60 0-9-6-0-1-0-4-0-4-0-4-0-4-3-4 Prefixo 8-5 É a pisada do momento Forronizada do momento Essa é a pegada